Quando eu acordei Não deu tempo para te despertar Coloquei os meus pés no chão Você ali deitado Só sonhava com o que não estou Sendo cedo ou tarde Você ainda não acordou Abri a porta, não vi o som Tranquei quando saiu, não percebeu Queria que tudo pra você mudasse O seu momento eu já mudei o meu Sendo cedo ou tarde Você ainda não acordou Se o amor desfarça a sua dor Merecia mais verdade E a dor desistia O amor que nos fazia era o seu Se o amor desfarça a sua dor Merecia mais verdade A dor desistia O amor que nos fazia era o seu Quando eu acordei Vi nossa realidade Vi nossa realidade Andei pelo sentido que achava certo Coloquei os meus pés no chão E o meu destino De querer mudar o que nunca foi bom Nunca foi bom Não posso te fazer sofrer Também não posso mais querer Te amar Se o amor desfarça a sua dor Merecia mais verdade A dor desistia O amor que nos fazia era o seu Se o amor desfarça a sua dor Se o amor desfarça a sua dor Merecia mais verdade O amor que nos fazia era o seu O amor que nos fazia era o seu O amor que nos fazia é você Quando eu acordei